e que foram terminadas e que foram vencidas de uma maneira ou de outra foram começadas pelo eixo atlanticista, Estados Unidos, Inglaterra, OTAN. Agora não. Agora é uma guerra sino-russa. Por que sino-russa? Porque a China é quem segura as pontas. A China tem uma neutralidade estratégica. Ela nunca vota contra a Rússia, ela segura a economia russa, ela... E ao mesmo tempo, o que os Estados Unidos... Qual foi o erro fatal dos Estados Unidos? Foi fazer o Kissinger às avessas. O que o Kissinger fez nos anos 70? Ele separou a Rússia da China. Quando ele separou a Rússia da China, ele ganhou a Guerra Fria nos anos 90. Agora, o que o Biden faz? O que Kamala Harris faz? O que a senhora Nancy Pelosi, que durante esse momento maravilhoso aí do mundo caótico que nós vivemos faz? Ela faz uma visita gratuita... A Taiwan. A Taiwan. Que não tem nenhum ganho. Só provoca os chineses. E os chineses, eles não querem conflitos. Os chineses querem estabilidade. Mas eles têm um braço armado. Eles mesmos têm um grande exército, são potência nuclear e tudo isso. Mas eles têm um braço armado no mundo. Que é o Putin. Que é a Rússia. Então, você vê, a Rússia vai fazendo as guerras, a Rússia entra na Síria, a Rússia entra na Ucrânia, a Rússia entra na Geórgia. A Rússia vai fazendo as guerras. A China não se envolve em guerras. A Rússia vai fazendo a parte econômica. E eles fazem essa união. Na semana passada, eles estavam agora, juntos novamente, para reafirmar a união. Então, os teóricos dessa linha mais atlanticista, que, ah, essa união não vai para frente. Não entenderam o documento. Essa união, por quê? O tempo russo, ele não é o nosso tempo. Só entende os russos, né? Você tem que conhecer a geopolítica russa para entender. Você tem que, quem já leu Dostoiévski, quem já leu Dostoi, né? É um pouco meio... As datas de invasão são parecidas, né? É isso, é isso. É um tempo diferente. O Putin faz a guerra no tempo dele. Voltamos para a semana passada. O que o Putin faz? Ele anexa quase um quarto de 20%, de 15% a 20% ali, do território ucraniano. E diz o seguinte. Quem se meter com essas novas repúblicas autônomas, é óbvio que esse plebiscito não tem valor nenhum para o Ocidente, não vai ser reconhecido. Mas não precisa ter. Tem que ter valor para a Eurásia, para a Rússia, porque isso é a política do poder. O poder só é detido com poder. Essa é a sentença roubesiana. É isso que está em Hobbes. E é o que vale no mundo real. Quem se meter aqui, vai se meter com a mãe Rússia. E nós vamos dar resposta com força total. Resposta com força total significa resposta nuclear. Bom, para fechar, os dois se alinham. E o que esse governo democrata faz? Esse governo é Biden, Kamala, Nancy Pelosi, Antony Blinken, que sem dúvida vai entrar para a história dos Estados Unidos como um dos mais formidáveis secretários de Estado. Óbvio que eu estou sendo irônico da história dos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles jogam a Rússia no colo da China. No colo da China. E a China no colo da Rússia. Então, essas sanções, esse isolamento russo, jogou definitivamente a Rússia no colo da China. Essas provocações da China jogam a China no colo da Rússia. E esse é o maior medo dos grandes estrategistas norte-americanos. Desde o Mackinder até o Brzezinski, que é um democrata, e o Kinsiger, que é um republicano. Pega todos eles. Eles diziam, pelo amor de Deus, a gente não pode juntar Japão e Alemanha, e não pode juntar China e Rússia. Se a gente fizer isso, a gente vai dar o heart, né? Do coração da geopolítica mundial, para os nossos inimigos. E é isso que esses democratas fizeram agora. E esse é o mundo que está em disputa nos próximos 10, 20 e 30 anos. E esse é o mundo que está em disputa.